Salve corredores! Está começando para você que assiste pela web mais um programa Fôlego. Você assistiu o K21 Extrema? Se você assistiu o K21 Extrema, você sabe que a gente conversou sobre isso no trajeto indo para a Extrema. Eu corro muitas provas durante o ano. Esse ano vão ser um total de 10 maratonas e mais duas ultras. E aí eu recebi um puxão de orelha de um dos espectadores do programa, me falando que eu deveria falar que isso faz mal à saúde, que isso não é legal você correr 10 maratonas. E na verdade não faz, mas eu também recebi muita pergunta e muito comentário de gente que quer saber como eu dou conta de correr todas essas provas em todas essas distâncias. Então hoje eu vou gravar um programa especial para vocês, falando um pouco do meu treino. Para isso eu estou aqui no Tênis Clube Jundiaí, onde eu treino diariamente, para mostrar para você um dos meus treinos, um dos fortalecimentos que eu faço para aguentar essa maratona de corridas. Ok? Então não sai daí, está começando mais um programa Fôlego, hoje um pouquinho do meu treino e para você que me pergunta toda semana como é que eu faço para aguentar 10 maratonas por ano. Não sai daí, a gente já está começando mais um programa Fôlego. Então voltamos já. Bom, é isso aí minha gente, vocês já conhecem esse aqui, o Thiago Bedin, que é o meu treinador. É ele que propõe os treinos que eu faço de fortalecimento toda semana, visando os meus objetivos, que cada semana é um objetivo diferente. Isso faz com que o meu treino cada semana seja um treinamento diferente, baseado em exercícios com cargas diferentes, exercícios distintos. É isso né meu? É isso. Explica pro pessoal. Tá, no seu caso, no caso do Gustavo, o que que acontece? O Gustavo, ele já tem uma base de treino muito boa, perdeu peso, está forte e saiu um pouco do asfalto e começou a entrar nas corridas de montanha também. Também. Que tem uma outra exigência, mais força do que resistência de força, correto? Correto. Então, no caso do Gustavo, desde junho desse ano até agora, a gente mudou um pouco a planilha dele. Nós mudamos, a gente faz de uma forma que o estímulo que você recebe essa semana, você tem o resultado dele daqui a duas semanas. Então, nós estamos sempre treinando pra duas semanas pra frente. Que é o que nós vamos mostrar um pouquinho hoje. A base do seu treino hoje são os agachamentos e os arremessos, né? Que a gente vai mostrar um pouco pro pessoal hoje. Bom, então, pra você entender mais ou menos, quem acompanha pelo Instagram e sabe aí a minha programação de corrida, eu tenho, hoje nós estamos conversando aqui, enquanto você tá assistindo esse material, eu tô lá em Chicago, correndo, já corri a maratona em Chicago e vou correr Toronto. Mas hoje, nessa gravação aqui, eu ainda não fui. Então, o treinamento que a gente faz hoje, ele é sempre visando o objetivo que eu tenho daqui a duas semanas. Ah, mas como é que isso funciona? Como que você pode treinar pra um objetivo daqui a duas semanas e aí na semana seguinte você vai fazer um treino pra outro objetivo? É isso mesmo. É isso mesmo. A gente tá sempre direcionando a carga, a intensidade, o tipo de exercício pro objetivo que eu vou ter daqui a duas semanas. Então, é difícil pra caramba porque, primeiro, ninguém trabalha com tantos objetivos e tão distintos como eu trabalho pra mostrar aqui no programa. Então, o meu treinamento, ele vai variar toda semana, eu vou fazer um treinamento diferente visando um objetivo diferente. Isso. No seu caso, a gente mensurou as cargas de treino pra criar uma condição que o seu organismo responda a essa carga de treino num período de 10 a 14 dias. Então, é isso que a gente faz. Mesurando não só os exercícios que nós vamos mostrar, mas todo o volume e intensidade do treino que você faz nas corridas e provas, inclusive, né? Calculando o tempo de recuperação pra cada estímulo que você recebe. Então, pra você que tá em casa e manda aquela perguntinha pelo YouTube, então manda um comentário no Instagram falando assim, Gustavo, você vai pra Chicago? Por que você não vai pro pau? Vai pro pau! Faz só 3 em 15, faz 3 em 10. Não é bem assim, né, cara? Não dá pra ser assim. Não dá pra ser assim, porque se eu fizer isso, as próximas 2, 3 semanas eu fico imprestável, não tenho condição de correr uma outra prova. E como a gente tem prova todo final de semana, então eu tenho que me preservar e tá sempre preparado pra aquele objetivo, sem tirar o foco. Se eu tirar o foco de um, eu vou acabar quebrando no outro. Acho que é importante falar que o objetivo atual é minimizar o risco de lesão e não uma performance máxima, que é o que vinha fazendo talvez até o ano passado. É, até o começo do ano, né, até Santiago. Isso. Bom, foi isso, gente. Até Santiago, o objetivo era fazer tempo. Não rolou o tempo em Santiago. Como a gente tem uma agenda extensa e cheia de prova todo final de semana, pelo menos até o final do ano vai ser assim, minimizando lesão e fazendo um fortalecimento pra que eu fique sempre capacitado pra fazer o desafio, mas sem extrair de mim o que eu tenho de melhor. Me preservando pra que eu cumpra com essas datas e cumpra com o programa. E mostre pra vocês o que vocês querem ver que é o programa. Agora, no ano que vem, é surpresa. Não vou falar agora. Mas eu acho que é importante falar pro pessoal que nas próximas 4 semanas, você tem 3 maratonas, né? Isso. Isso é uma coisa totalmente insana. Então é por isso que nós vamos mostrar um pouquinho da sua preparação hoje pro pessoal. Então tá afim de ver? Vamos lá dentro da academia e vamos fazer o meu trailer pra vocês verem. E vamos lá dentro da academia e vamos fazer o meu trailer pra vocês verem. E vamos lá dentro da academia e vamos fazer o meu trailer pra vocês verem. E vamos lá dentro da academia e vamos fazer o meu trailer pra vocês verem. E vamos lá dentro da academia e vamos fazer o meu trailer pra vocês verem. E vamos lá dentro da academia e vamos fazer o meu trailer pra vocês verem. Tchau. Muito bom, terminamos. Legal a gente falar para o pessoal em casa o seguinte, esse treino de hoje, ele é um treino que eu estou fazendo há 4 dias da Maratona de Chicago, então todas as repetições que vocês viram, eu fiz apenas 2 repetições hoje, 2 séries, mas normalmente eu faria 4 séries de cada exercício. Vamos falar dos exercícios, a primeira parte é uma parte que é uma sequência de ativação. É, a primeira parte é uma preparação para você fazer os exercícios que você fez, que a gente chama de sequência de neuroativação muscular. E aí, em seguida, uma série de abdominais. Uma série de fortalecimento do core, usando algumas técnicas de diesel stretching, que aluga você, ajuda você, além de aquecer, alongar um pouquinho a musculatura posterior de coxa, que foi bem irritado. E aí, vamos abrir um parênteses para falar, a musculatura posterior de coxa, musculatura abdominal e glúteo é o meu fraco. É o seu ponto fraco. É o meu ponto fraco. Então, é aí que está fortalecendo o meu treino, está fortalecendo essas partes que, para mim, são partes que eu tenho mais deficiência para utilizar. Isso, isso. Depois a gente fez dois agachamentos, um agachamento específico, né? Isso. Fizemos o agachamento e fizemos o arranque arremesso, deadlift, aí tem vários nomes, a gente chama de arranque arremesso. São exercícios específicos, porque você trabalha uma cadeia muscular, você exige o recrutamento do core, que é o que a gente quer, e um trabalho bem forte de glúteos também, que é o que a gente busca no seu caso. Agora eu vou falar, antes de falar do último exercício, que é um exercício muito específico para corredor, porque estou fortalecendo o impacto, e estou fortalecendo toda a musculatura que vai impactar com a corrida. Isso. Esses dois, o agachamento e o arranque arremesso, são exercícios que eu recebo muita dúvida quando eu posto no Instagram, por exemplo, e o cara perguntou, mas como isso te ajuda na tua corrida? É bom falar que são exercícios extremamente técnicos, que o pessoal vai ver um print, mas assim, foi trabalhado vários movimentos para que você consiga fazer esse exercício sem ter uma chance de se lesionar. É um exercício um pouco forte. Então, não repita em casa. Longe do seu treinador. Longe do seu treinador. Mas como ele me ajuda? Como ele me ajuda na corrida? São exercícios de força, e são exercícios que são executados em grande cadeia muscular. Então, você recrutou seus pontos fracos desde glúteo, abdômen, você transferiu uma energia que começou do pé e veio parar no membro superior. A corrida, a gente entende que é uma sucessão de saltos. Então, você tem a parte do impacto e a parte da devolução de energia. Esse exercício, ele trabalha bastante isso também em função do agachamento e do alongamento do tronco para cima da cabeça. Bom, é isso. Você viu um dia de treinamento, é óbvio, relembrando. Esse treinamento, ele é uma coisa, é um treinamento evolutivo. Quando eu comecei a treinar com o Thiago, eu não tinha preparo nenhum para a corrida, os exercícios eram outros. E hoje, eu estou vivendo essa etapa da minha vida, que é me manter inteiro para cumprir com a minha agenda de corridas para mostrar para vocês. De agora em diante, até o fim do ano, a intensidade vai mudar, alguns exercícios vão mudar, mas em suma, nós vamos manter essa pegada de manter a máquina funcionando, né, sem evitar lesão. É, você falou uma coisa importante, que são exercícios fortes, então são exercícios de uma intensidade alta, porém o volume do treino é baixo. E se a gente mexer no volume do treino, manter ele alto, você tem uma sub-recuperação para a prova, que é no fim de semana. E se a gente tirar a intensidade do treino, você se destreina. Então, essa que é a mágica do treino, né, você conseguir manter uma intensidade relativamente alta e um volume relativamente baixo, que dê tempo para que você se recupere até domingo, que é a primeira das três maratonas que você vai fazer. No mês. É. É isso. Então, vocês acompanharam, é óbvio que no meio disso tudo, tem treino de esteira, tem treino de rua, tem longo no final de semana, isso a gente vai falar em um outro episódio. E até o final do ano, a gente segue assim, e no ano que vem, quando a meta mudar, e a meta vai mudar, eu não vou falar agora, mas a meta vai mudar, o treino vai mudar, e aí eu vou apresentar também o treino novo para vocês. Ok? Valeu, obrigado, Tim. Um abraço. Valeu, cara. Boa sorte. É isso aí. Obrigado pela sua parceria, semana que vem tem mais um programa Fôlego, até a próxima, grande abraço e tchau. Gostou do programa? Tem um botãozinho aqui embaixo que está escrito inscreva-se. Se você não tem conta no YouTube, entra, faz um e-mail do Gmail, ou então cadastre o seu e-mail, abre uma conta no YouTube, que é bacana porque você pode se inscrever nos canais que você mais gosta. Se você gostou do canal do Fôlego, vai lá, inscreva-se, que toda semana, na segunda-feira tem um episódio novo do programa, e na sexta-feira tem um testamos. Toda semana, um tênis novo que a gente apresenta para você. Então vai lá, inscreva-se no canal, faça parte dessa família que é voltada para a corrida, que gosta de produtos para a corrida, e fica sabendo toda semana das novidades desse mercado que a gente entrega de bandeja para você. Certo? Valeu, grande abraço e tchau.